Salve galera, tudo bem? Hoje vamos aprender como calibrar a nossa extrusora da nossa Longer LK4, LK4 Pro, LK1 e LK1 Pro Vamos começar? Bom, o que a gente vai precisar da nossa impressora de uma régua comum ou um paquímetro um cabo USB, pode ser de impressora comum mesmo e vamos lá, primeiro vamos tirar o nosso guia de filamento superior esse arquivo pode ser baixado pelo Cineverse eu vou deixar o link aqui na nossa descrição do vídeo Bom, vamos pegar uma régua vamos posicionar bem no começo do sensor de filamento deixa eu tentar focar aqui vamos posicionar o zero bem no final desse chip e vamos marcar em 10 cm ou 100 mm, como você achar melhor então a gente vai, pega aqui, tenta ser o mais preciso possível eu sei que é meio complicado com uma régua e vamos fazer a marquinha em 10 cm vamos ver como ficou essa é a marquinha de risquinho e agora, deixa eu posicionar uma impressora aqui melhor para mostrar agora, vamos aquecer como que a gente aquece o bico vem, turn, nozzle e vamos aquecer a temperatura de impressão que nós utilizamos na nossa impressora eu uso PLA com reflexo ficou um pouco complicado agora ficou melhor a 200 graus, 205 após chegarem a temperatura de impressão nós vamos na aba Move e vamos mexer nessa seta verde que é a da extrusora colocar em 10 mm aqui em cima e vamos apertar 10 vezes 1 2 8 cuidado você não apertar duas vezes contar uma só como você vê já foi duas 9 vamos ver 100 mm pronto agora o filamento está sendo empurrado pelo motor vamos virar aqui para ver nossa marquinha e vamos lá parou pela câmera eu não vou conseguir pegar mas vou tentar tentar não vou medir ela aqui e deu aproximadamente 9 a 10 mm agora o que a gente tem que fazer aquela continha muito fácil deixa eu pegar aqui e jogar pra cá colocar aqui bom qualquer forma é o E-step que a gente tem no nosso Marley que é 92,559 vezes 100 dividido pelo pela medida que a gente achou essa é a medida que a gente mandou ela empurrar 100 mm de filamento e a gente achou 90 fazendo a conta irá dar 92,559 vezes 100 dividido por 90 dá 102,843 essa é o valor que a gente vai ter que colocar no computador agora vamos precisar de 3 coisas o Marley que é como se fosse o sistema operacional da nossa impressora o Arduino IDE que é o software que a gente vai usar pra carregar esse Marley pra nossa impressora e apenas isso bom se você tiver a Longer LK4 você baixa pra ela se for a Pro você baixa pra ela ah, mas onde eu consigo esse link? eu vou disponibilizar aqui na descrição do do vídeo é o Drive do grupo Longer 3D Brasil também temos o WhatsApp o grupo WhatsApp que facilita muito o pessoal é muito prestativo tira nossas dúvidas em tudo se você quiser entrar basta se ver nos comentários que eu disponibilizo o link pra vocês tá bom? bom feito o download do Arduino vamos para baixar o Marley que é Longer o LK4 Pro Marley vem aqui clica o botão direito eu faço o download faço o download certo? abrindo a pasta vamos vir aqui em Marley e vamos procurar por M M é esse daqui que é Arduino File então vamos dar um Enter fazendo isso vai abrir o Arduino e o que vamos precisar fazer vir aqui na aba Configuration deixa eu voltar aqui pra cima né vamos dar um Ctrl F e procurar Steps procuramos Steps dá dois cliques três cliques vai aparecer esse daqui nessa linha bom o que que é isso? é quantos Steps por unidade o primeiro número é do SX o segundo é do Y e o terceiro é do Z e o quarto é da nossa extrusora como na conta eu tinha mostrado que era 92.599 a nossa nova conta deu 102.843 vamos vir aqui selecionar a nossa placa é um Arduino Mega e vamos selecionar a porta com 10 que é a porta que a nossa impressora está conectada do nosso Arduino nossa Arduino não da nossa impressora e vamos vir aqui em Carregar isso demora um pouquinho de tempo é a primeira vez que você faz como nós podemos ver está em Carregando e vai aparecer a memória de amortizeamento da nossa impressora a dinâmica também vai aparecer essa mensagenzinha aqui sem problemas algum às vezes costuma dar erro aí o que que você faz? pode reiniciar a impressora ligar e desligar ela vir e carregar novamente e apareceu o Carregado pronto concluímos a etapa mais difícil o programa carregado para a nossa impressora a gente vai repetir os passos vamos aquecer a extrusora como tínhamos feito no passo passado a temperatura de impressão e também vamos vir e marcar vamos marcar 10 milímetros desculpa 100 milímetros ou 10 centímetros 200 vamos voltar aqui e vamos trusar 100 milímetros 90 milímetros eu não consigo mostrar mas ela parou em cima da entradinha ou seja calibramos certinho caso você colocar para andar 100 e ela andar um pouco mais e um pouco menos é a mesma coisa repetir os passos o que que vamos precisar? nossa forma aí seria o nosso novo que seria o 102,843 vezes 100 dividido por quantos milímetros ela andou a gente vai descobrir o novo valor a gente vai pegar esse novo valor vai jogar no software e fazer o upload simples assim esperar dar carregado e pronto esse é o tutorial de como calibrar a nossa estrusora da longa muito simples né pessoal tá bom até a próxima tchau tchau